O América, ô Léo, teve poucas mudanças assim em relação ao ano passado. Diante disso, ele tem o time hoje que está mais equilibrado ou não? Com certeza. O América chega ao jogo contra o Cruzeiro com um favoritismo amplo. O América conseguiu reforçar o seu time, você destacou. Poucas peças chegaram, mas aumentaram a qualidade do elenco, principalmente as laterais. Com o Nino Paraíba, com o Nicolas, hoje o América tem um time mais ofensivo e tem condições de oferecer ao Wagner Mancini mais opções para que o time seja competitivo durante o ano. E nos últimos dois anos, principalmente, o América tem colhido os resultados de uma gestão eficiente e muito competente. E o América chega, ô Silvio Mariano, nesse jogo aí invicto na temporada. Em um clássico isso pesa? Pesa porque o conjunto sabe onde o América tem que dosar mais, sabe onde se posicionar. Tudo bem que nesse jogo contra o Tombense a equipe começou assustando com esse chute do Benítez, mas foi preciso o Wagner Mancini colocar a moçada do banco para poder fazer com que o América pudesse virar o jogo. Ontem o Benítez não estava bem na partida, o pessoal do ataque não e o Wellington Paulista está fazendo aí o que o pessoal não estava fazendo, que são os gols, né? Então, essa que é a grande questão. O América tem o conjunto e isso pesa, sim, a questão da invencibilidade. Ô Fred, e o América criou demais nesse primeiro tempo, não conseguia fazer o gol, mas criou muito. O quanto que se preocupa com isso, de ter volume, mas não reverter em gols? É um grande problema que o América sofria desde o ano passado, essa questão das finalizações. Mas eu vejo que o América tem um ponto muito positivo, que é esse que o Sulimar ressaltou. O treinador olha para o banco e tem opções, coisa que em outros clubes isso não acontece no momento. Então, é uma evolução, o América está numa crescente, o Mancini eu considero um bom técnico, um técnico que consegue extrair dos seus jogadores o máximo que ele pode e está em feito algumas modificações interessantes. O aproveitamento do Arthur nesse time me surpreendeu colocando o Arthur até como fazendo a função no meio campo, já que tinha o Nino Paraíba em ação em alguns momentos durante a campanha. Então, é um treinador que está tentando buscar essa melhor formação para o América, mas conta com um grupo já mais estruturado, com opções melhores no banco. Então, creio que o América vai dar trabalho nesse ano também.